E bom galera, hoje vamos estar contratando aí todos os jogadores do contrato selecionado da box do Brasileirão, isso mesmo, vamos zerar a box do Brasileirão e contratar todos os jogadores que estão naquela box, tá? Lembrando a todos vocês que é muito difícil ver jogadores do Brasileirão, mano, então se você quer montar um time aí do Brasileirão, esses jogadores agora são bons reforços que chegaram comparado com suas cartas base, né galera? Agora só Deus sabe quando a Konami vai mandar de novo uma box do Brasileirão, Gabigol virou aí embaixador do E-Foodio, mas não vamos esperar muita coisa porque a Konami, ela não se importa tanto, né, creio eu, com o Brasileirão, tá? Então hoje aí vamos zerar essa box do Brasileirão, trazer esses mitos aí e mostrar pra vocês quais são os melhores jogadores dessa box. Deixa o like que estão de vocês, se inscrevam, compartilhem com geral esse vídeo, fala que é só aqui que temos todos os conteúdos do E-Foodio, mano. Aqui é diferenciado, se você precisar de uma formação, você vai encontrar aqui, se é advogador bugado, você vai encontrar aqui, se você precisar aí, mano, de informações, vocês vão encontrar aqui. Então se inscreva aí para ajudar, tá mano? E também, vocês vão incentivar muito aí as nossas metas aí e a gente tá alcançando o nosso objetivo, que é o nosso sonho de alcançar 100 mil inscritos. Estamos muito próximos aí de bater 70 mil inscritos, venha fazer parte da família, se inscreva e ative o seu sino, vocês vão gostar demais e vocês vão estar fazendo o Barãozera muito feliz. Beleza, mano? Obrigado pela maior de sempre, hein, galera? Vocês são top, hein, vocês são fenomenais, tá? As nossas redes sociais é o arroba Barão E-Games, peguem lá, Instagram, Twitter, TikTok, tá? Marca lá qual jogador do Brasileirão que você curtiu mais e a gente vai estar repostando, tá? Estamos fazendo live ainda? Estamos sim, galera, aqui no YouTube, canal de lives, Barão das Lives. Pegue esse recado aí e venha fazer parte também da família das nossas lives. E, galera, o Barão agora está de cara nova para as lives, tá, mano? Se você ainda não acompanha o nosso canal de lives, ó, Barão das Lives, tá? Live todos os dias, mano. O Barãozera aqui não parou de fazer live, não, tá? Apenas estou com um novo canal, um novo projeto aí fazendo live. Se você puder colar lá, com toda certeza vai estar ajudando demais. O link vai estar na descrição aí, mano, mas não tem erro. Só você colocar aí Barão das Lives que você vai estar encontrando aí o nosso canalzinho de lives. Cola lá para estar ajudando o Barãozera. Valeu, galera! É nóis! Conto com vocês lá, hein? Live todos os dias, aquela resenha garantida. Então é isso aí, galera. Estamos quase batendo já 10 mil inscritos lá, né? Vamos bater essa meta lá também, hein, mano? Segue lá, deixa aquela morosona seguiu aqui. Vai na descrição aqui, vai estar lá, canal 2, Barão das Lives. Show de bola? Ó, para quem não me conhece, tá? Eu me chamo Marlon, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, tá, mano? Aqui é canal de EiFootball, 23 Mobile, a princípio, mas em breve a gente vai estar implementando novos games aqui também, de acordo com a rapaziada, por gostando, tá, mano? Então seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje o vídeo aqui é a respeito dos contratos selecionados do Brasileirão, tá? É uma box aí, digamos que rara, tá, galera? Para você estar encontrando esses jogadores do Brasileirão, carta destaque. Talvez pode ser algum do seu time do coração, tá? Para você obter contratos selecionados, por enquanto aqui, ó, é no passe de partida, tá? Tem aí vídeo explicando como você pode estar usando o passe de partida. Vou estar deixando aqui também no primeiro comentário fixado para vocês passarem lá e ficar por dentro, tá? A box que chegou aqui é esses jogadores aqui do Brasileirão, tá, mano? Vou contratar aqui, ó. Beleza? Deixa eu voltar aqui, né, galera? Eu sei que você chegou aqui no canal, caiu de paraquedas agora, eu já estou pulando lá para frente. Calma, Barão, deixa aquela moral aí para a rapaziada, pô. Galera, se você chegou agora no jogo, mano, é aqui, ó, contrato, tá? É, jogadores aqui, ó, primeira opção ali, tá? E a última box aqui é dos contratos selecionados do Brasileirão, tá? Aqui no canal já falamos também a respeito dos Gold Boys, tá, mano? Vou fixar tudo para vocês aqui, mano, para vocês não perderem nada, tá? Vocês vão ficar por dentro de tudo, qual que é os melhores Gold Boys, então vai estar fixado nos comentários também. Então vocês assistem lá para depois falar, pô, Barão, contratei fulano, é muito ruim e tal. Então pega a visão aí já desse vídeo dos Gold Boys também. E aqui temos o nosso box do Brasileirão, mano, tá? Tem aqui 11 jogadores aí do Jorge de Arascaeta até o Cuesta, tá? Então tem aí, ó, com a Arascaeta, o Hulk, o Pedro, o Cássio, Edenilson, o Arias, o Ninho Capixaba. Temos aqui o Terans, temos o René, Germancano e o Cuesta, tá? Ah, Barão, os jogadores aí não vão vir mais destaque. Galera, veio apenas o Fagner, tá? O cantor Fagner aqui, ó, destaque, é, destaque da semana. Porém, o Brasileirão ainda está longe, então vai ficar um pouco, vai demorar um pouco aí até o cantor Fagner aparecer de novo, tá, mano? Então vai demorar um pouco mais aí, ó. Foi o único do Brasileirão, né, que veio como destaque, tá, mano? O único. Veio pelo Corinthians aí, destaque, Play Weeks, que após acabar a Copa do Mundo, deve estar voltando aí com os seus Play Weeks, tá? Vamos voltar aqui, eu tenho bastante contrato selecionado, bastante. Eu tenho aqui, como vocês podem estar vendo aí em cima, 2 de 5 estrelas, 5 de 4 estrelas, 10 de 3 estrelas e de 2 estrelas eu tenho 0, tá? Lembrando que vocês podem estar olhando aqui a data dos contratos selecionados em detalhe, você que chegou hoje no game. Estar olhando no detalhe aqui, você consegue ver qual é a data que você vai perder e se você realmente quer gastar, tá? Então vamos lá, mano, eu já tenho o Arrascaeta também do Uruguai, tá? Mas eu vou contratar isso aqui porque se é para zerar a box, vamos zerar a box, tá? Então está aqui, ó. Georgian de Arrascaeta, estamos contratando aqui a fera Georgian de Arrascaeta, contratado aí 100% o Georgian, beleza? Primeiro reforço aí do Brasileirão Açaí, tá? Ok aqui, show de bola. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais se vai dar para contratar o Casco, tá, mano? Casco é 4 estrelas, beleza. Então, o Hulk também aqui é 5 estrelas, vai dar certinho, galera, vai dar certinho. Achei que não ia dar, mas vai dar certinho. O Hulk, 5 estrelas chegando aí também, o incrível Hulk. Tá, contratado aqui o nosso time do Brasileirovski. Temos aqui também o Pedro, Pedro Sampaio. Vamos contratar o Pedro. Mano, eu vou zerar, vou contratar todos, galera, todos mesmo dessa box. Eu não vou bobear dessa vez, tá? Eu vou estar juntando todos aí, destaque do Brasileirão, para montar o meu time do Brasileirão e subir no Dream Team, tá? Mano, um modo de você se divertir com o jogo também, tá? Fazer times diferentes e tentar subir no modo Dream Team, tá, galera? Vocês sabem como é que está o jogo, né? Então, vocês têm que procurar, usar a imaginação aí para vocês estarem usando novos times, né? Para vocês não ficarem tão sem graça o jogo. E lembrando também que está rolando aqui a Copa dos Youtubers e eu estou com o Brasil. Então, jogadores aí como o Cássio, para ficar no banco aí, caso o meu goleiro venha setado para baixo, seria uma boa. Edenilson, está com uma ficha muito legal, tá, mano? O Edenilson aqui está com uma ficha muito legal. Seria uma das opções que vocês estão pegando aí também. Arrascaeta, Edenilson, o próprio Cássio, tá? Seria opções de vocês estarem contratando nessa box aqui, tá, mano? Seria uma boa opção mesmo, tá? Vamos aqui no Arias. Tá? Tem mais? Quanto aqui ainda? Juninho Capixaba. E, ó, e acompanhe lá, hein, mano? Copa dos Youtubers, acompanhe lá. Vai ter rodado aí no canal de todos os Youtubers de Pés Mobile que vocês conheçam. E se vocês não conhecem, segue lá, se inscreva. Está fixado nos vídeos da Copa dos Youtubers, tá, mano? Segue lá, fortalece lá, hein? Terans. Também aqui é um mito. Beleza. Três jogadores pra nós estar fechando, hein? Renê. Convenhamos que eu não sei por que essa box foi dessa forma, né, mano? O único que me vem na cabeça aqui é o Gabigol por ser embaixador. A Konami não colocou ele pra galera depois gastar, né? A atualização tá chegando, né, mano? Gastar aquela graninha em busca do Gabigol, né, pai? Konami é muito esperta, tá? Konami é muito esperta. Germán Cano. O meu time da Argentina, Cano e Cuesta, vai ser bom. 2.100 de força, tá quebrando nóis. Dá pra botar uns caras sem destaque pra ficar top. E outra coisa, os jogadores também não veem pra vocês tais o pano, tá? É a ficha mesmo dele ali. E acabou, mano. É aquela ficha e pronto, tá? E pra finalizar aqui, zerando a box aqui, o nosso queridíssimo Vitor Cuesta, tá, mano? Nosso queridíssimo Vitor Cuesta aí. Assim, fechando a box, tá, mano? Pegamos todos os jogadores da box aqui do Brasileirão, como vocês podem estar vendo aí, tá, galera? É isso aí, mano. Pegamos todos os jogadores, comenta aí qual jogador você gostou mais e qual jogador você pegou, tá? Acabou a box aqui, beleza? Comenta se você curtiu essa box do Brasileirão. Lembrando a todos vocês que jogadores de destaque agora do Brasileirão, provavelmente deve vir ou num pack aí do Gabigol, tá? Gabigol como embaixador. A gente aguarda que venha, né? Já que ele é um embaixador e tal, aguarda que venha um pack dele aí com os jogadores do Brasileirão ou através de jogadores de destaque do final de semana, tá? Play with, tá, mano? Então os jogadores de destaque, é muito difícil vir, tá, galera? Até surpreendeu a gente, o Fagner ter vindo, porque é muito difícil realmente a Konami trazer jogadores aqui da América do Sul, tá? Ou se der uma louca e ela trazer novamente uma box aí do Brasileirão. Lembrando que essa box do Brasileirão só vem final de ano, mano. Todo final de ano chega uma box do Brasileirão. Pode até pegar vídeos passados aí meu aí, ó, que vocês vão ver essas boxes lá no passado, tá? Passando aqui no SimoCard, os melhores dos Gold Boys, como eu disse pra vocês. Vai estar aqui no card e fixado no primeiro comentário. Se você não assistiu, assistem lá pra você não gastar os seus contratos selecionados aí à toa. Tamo junto, é nóis, galera. Obrigado pela moral de sempre. Vocês são sempre top comigos aí, hein, mano? Fui, rapaziada!